E faltam 12 dias para a Copa do Mundo. Os torcedores já começam os preparativos para enfeitar as ruas em todo o país. Mas a CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, faz um alerta importante à população. O gerente de saúde e segurança do trabalho da CEMIG, João José Magalhães, tem mais detalhes. Com a Copa do Mundo, todos nós queremos enfeitar as nossas casas, as nossas ruas de verde e amarelo para comemorar que venha o EXA. Mas são necessários alguns cuidados muito importantes. O primeiro deles é nunca, nunca se deve usar as estruturas da CEMIG para qualquer tipo de enfeite. Colocar faixas, banderolas, porque isso não é autorizado nem pela ANEEL e nenhuma concessionária pode permitir que seja instalado adereços. E por que isso não é possível? As pessoas podem sofrer um choque elétrico, podem sofrer uma queda também, tendo acidentes graves, seja por queimaduras, pelo choque elétrico ou até mesmo pela queda. E esses cuidados também valem para os pontaletes, são aqueles postes que recebem a fiação da rede da CEMIG e chegam na casa das pessoas. Ali também existe o risco de choque elétrico, risco de queda também. E quando forem colocar bandeiras nas casas, normalmente com aqueles mastros maiores, a preocupação que tem que ter é que se o mastro da bandeira, se ele projetar a uma distância menor do que um metro e meio da rede da CEMIG, ele não pode ser instalado. Isso porque se ele cair, ele pode causar uma interrupção de energia elétrica, se ele ficar pendurado na rede da CEMIG e a pessoa tentar atirar, ela pode sofrer um choque elétrico também.